Música Racha agora, o Flamengo soltou a bola, Moza faz o lançamento primoroso, o Flamengo avança, aberto e desceu, pode passar, invadiu o ponto, atirou, guardou... Jornal! Campeão carioca, campeão da Mercosul, campeão da Copa dos Campeões, grande Reinaldo, o cara ali que no ataque aterrorizava as defesas adversárias e honrou o mando sagrado com muita raça, muitos golaços, gols decisivos, tudo sobre a vida, a carreira e hoje por onde anda né? O nosso querido Reinaldo, uma fera, um craque que passou pelo Mengão e deixou história, isso credencia a ser a nossa estrela hoje aqui dessa nossa entrevista. Vamos juntos porque hoje é dia de Reinaldo! Música Fala aí Rei, cara como é que você chegou no Flamengo e quando chegou, como é que foi esse início aí e essa chegada ao clube cara? Cheguei ao Flamengo em 1997, mas meu primeiro clube foi o Barra da Tijuca Futebol Clube em 1996, primeiro ano de juvenil, fizemos uma excelente campanha no campeonato carioca né, ficamos em terceiro colocado e naquele clube do Barra se destacou muitos atletas, eu fui um deles, aonde o Flamengo me contratou em 1997, eu, meu parceiro de ataque do Henrique, o lateral esquerdo do Cássio, que vocês conhecem muito bem também, torcida do Mengão e poxa, ir pro Flamengo pro meu clube do coração, ir pro Flamengo depois de tudo que eu tinha passado na minha infância ao lado do meu pai, indo ao Maracanã, curtindo jogos na geral e ela realizou um sonho né, meu pessoal, da minha família né, meu pai, flamenguista fanático e muito feliz de conseguir ter realizado esse sonho na minha carreira foram muitos anos no Flamengo, fiquei no Flamengo de 97 a dezembro de 2001, algumas conquistas muito importantes pra mim, tenho certeza que pra torcida robo-negra também A primeira vez a gente nunca esquece né, como e quando foi a sua estreia no mais querido do Brasil? A minha estreia pelo Flamengo, profissional, foi em 1999, contra o Madureira, campeonato carioca, me lembro que naquela semana, Leandro Machado era o titular, teve uma lesão muscular e eu fui escalado na sexta-feira né, antevéspera do jogo, pelo professor Carlinhos Violino né, nosso saudoso Carlinhos, que Deus o tenha lembro que foi uma surpresa pra muitos né, pra imprensa, principalmente pro nosso torcedor, ninguém me conhecia na época, conhecia somente da base né mas ninguém esperava que eu fosse escalado pra ser titular naquele jogo, graças a Deus, Deus tocou no coração do Carlinhos, ele me escalou fiz um grande jogo, ganhamos de 5x0, me lembro até hoje do conselho que eu recebi do Atisson, ele falou rei, as primeiras duas bolas que você pegar, toca do lado, seja pra quem quer que seja, quem tiver mais próximo, toca pra você ganhar confiança aí a partir da terceira jogada começa a se soltar, começa o Reinaldo que você sempre foi nos juniores, eu nunca mais esqueci esse conselho foi isso que eu fiz e graças a Deus eu correspondi a toda a expectativa do professor Carlinhos, do nosso torcedor, da imprensa e do grupo de jogadores, ganhamos de 5x0, me lembro também que no outro dia eu acordei em 6 horas da manhã fui na banca de jornal, comprei todos os jornais pra ver as notas né, naquela época tinha nota ainda eu lembro que teve um jornal que deu 8,5, 8, 7,5 rapaz, você garoto, subindo da base profissional, começa a conviver ali com o Romário o maior centroavante da história do futebol mundial, como era essa convivência com o baixinho e principalmente cara, você tinha incumbência de substituir o Romário em algumas decisões como é que era isso cara, como é que era esse peso? a convivência com o Romário foi a melhor possível né, o Romário ele era nosso líder, ele era a nossa referência o Romário foi eleito o melhor jogador do mundo em 94 e poderia ter sido eleito mais vezes o cara era brincadeira né cara, assim o que o Romário me ajudou no profissional sem palavras, eu sou muito grato ao Romário, porque eu lembro que eu tava jogando um jogo flamengo-americano pelos juniores, na época a gente falava juniores né, igual hoje que se fala sub-20 na Gávea, o Romário estava treinando na caixa de areia que tinha na Gávea né com o preparador físico e o Romário assistiu o jogo e nesse jogo cara Deus me honrou muito, eu fiz 3 gols nesse jogo, poxa corri muito joguei muita bola, entendeu? Então acho que aquele jogo ali encantou o Romário e coincidência né, isso foi na quarta-feira e na quinta-feira eu tava treinando com o profissional então eu tenho certeza que foi indicação do Romário né, o Romário ia ter chegado lá e falado ó, tem um garoto no junio lá que é diferente, que pode subir, que vai corresponder entendeu? Então poxa, convivência com ele foi muito boa, foi a melhor possível, aprendi muito com o Romário é um cara que ensinava muito a molecada, me ajudou bastante com a sua experiência né claro que era impossível finalizar com o Romário né, o Romário foi o maior atacante dentro da área de todos os tempos, aí eu acho que ninguém tem dúvida dentro da área, ninguém foi igual o Romário foi eu acho que o diferencial ali na minha carreira né, eu vi aquilo como uma oportunidade eu né, o garoto de Itaguaí, Rio de Janeiro, sonhava em me tornar jogador profissional sonhava em jogar pelo Flamengo no Maracanã lotado e ali apareceu a oportunidade então eu tinha que encarar aquilo como oportunidade da minha vida de corresponder por 40 milhões de torcedores, de corresponder a todo meu grupo que confiava em mim eu era muito jovem, eu era muito novo, se eu não me engano na época eu tinha 19 anos mas foi muito importante também a ajuda dos meus companheiros mais experientes o próprio Romário, que nesse primeiro jogo da final contra o Vasco não jogou machucado conversou comigo, mas graças a Deus também eu acho que o carinho do torcedor robo-negro por eu ser da casa né, por eu ser prato da casa foi muito importante também para mim jogar bem você teve o privilégio na sua carreira Reinaldo, de ser um dos poucos atletas do futebol a conseguir esse feito, tricampeão estadual contra o arquirrival Flamengo e Vasco protagonizaram três finais, 1999, 2000 e 2001 e eu quero que você resuma para nós esses três títulos e a sua participação nesses títulos eu me orgulho muito de ter sido um dos poucos jogadores na história do Flamengo em ter sido tricampeão, mas tricampeão seguido galera 99 joguei, 2000 joguei e 2001 eu joguei e naquela época né, os estaduais eram muito difíceis, eram muito valorizados era ganhar o estadual, era a glória né, vamos dizer assim né para o jogador, para o torcedor, tinha aquela zoeira contra o rival e da forma que foi né, ter sido tricampeão contra o seu maior rival eu acho que isso aí, poucos clubes já conseguiram isso aí né, nos outros estados ou até no mundo eu acho que pode pesquisar aí, eu acho que nunca teve isso de um clube cítico campeão seguido em cima do seu maior rival, estadual né, estou falando 99 joguei as finais, no lugar do Romário, no primeiro jogo 2000 eu fui um dos protagonistas né, sendo o artilheiro da equipe claro que aquele ano de 2000 o Atiço, para mim foi o melhor jogador do futebol brasileiro e foi uma honra participar daquele grupo ali, de 2000 e 2001, aquele famoso gol do Pet, aos 43 minutos do segundo tempo um dos títulos mais importantes da história do Flamengo o meu título mais importante por ter sido contra o Vasco, por ter sido aos 43 minutos do segundo tempo e por ter sido toda aquela emoção né, aquele golaço do Dejan Petkovic e eu participei efetivamente daquele título Desde dezembro de 81, o Flamengo não conquistava títulos internacionais em 1999 conquistamos a Mercosul e você estava lá, um dos protagonistas desse grandioso título que marcou uma geração fala pra nós, como foi aquela competição e como foi seu desempenho naquela Mercosul ter sido protagonista num título internacional como foi a Mercosul daquele ano é, poxa, só tenho a agradecer a Deus né era um garoto, 20 anos de idade vestindo a camisa do Flamengo substituindo nada mais nada menos do que o Romário melhor jogador do mundo um dos maiores atacantes de todos os tempos e jogando contra uma equipe que na época realmente tinha uma verdadeira seleção né que era o Palmeiras Alex, César Sampaio, Paulo Nunes Asprila, Oseias Kleber poxa, Timasso, era um Timasso Marcos no gol e foi muito importante também o entrosamento que a gente tinha né com aquele time com Lê, Reinaldo, Ruangelo, César, Rocha Alessandro, Roma tinha 7, 8 Léo Inácio Atiço 9 jogadores formados no Flamengo e 7 se eu não me engano como titular naquele jogo né então ter sido protagonista num título internacional pelo Flamengo depois de 18 anos de jejum sem dúvida nenhuma marcou a minha carreira marcou aquele grupo e o torcedor brasileiro lembra daquele título com muito carinho até hoje muita gente também vai lembrar outra competição muito importante foi a Copa dos Campeões Mundiais que aconteceu em 2001 e você foi protagonista foi artilheiro daquela competição uma competição que fizemos a final contra o São Paulo dois jogos eletrizantes que a gente vai lembrar aqui com algumas imagens e eu quero que você fale pra nós da importância daquela grande grande Copa dos Campeões inesquecível Copa dos Campeões então foi um título muito importante um título onde a final teve 40 mil pessoas né então um título memorável um título inesquecível pra nação romba negra e pra todos os jogadores que participaram daquele grupo fui o artilheiro daquela competição ao lado do Luiz Fabiano com seis gols né então foi muito importante também me lembro que no primeiro jogo da final nós fizemos um partidaço foi um dos melhores jogos que teve né naquele ano né foi um jogo de muito muitas chances pras duas equipes porque o São Paulo tinha uma seleção também né Cacá, Luiz Fabiano França Fábio Simplicio Jean, Rogério Senne Belete isso valorizou ainda mais aquele título Rei, conta pra nós aí cara qual foi sua melhor atuação vestindo o manto sagrado foi em 2001 primeiro jogo da final Copa dos Campeões Flamengo e São Paulo aquele jogo eu joguei demais fiz um partidaço eu fiz um gol e dei três assistências me lembro que naquela época né nota 9, 9,5 então fui disparado o melhor jogador em campo foi uma partida memorável pra mim né individualmente falando foi uma partida época porque você fazer um jogo desse numa decisão onde o Brasil todo assistindo poxa 40 milhões de rubro-negros ali né esperando uma grande atuação sua de toda a equipe você poder fazer um gol e três assistências contra o São Paulo ainda então poucos conseguiram fazer isso em uma final você que era acostumado a fazer muitos gols principalmente em partidas decisivas né cara a pergunta é qual o gol mais importante e decisivo que você fez e qual o gol mais plástico mais bonito foi Flamengo e Penharol semifinal da Copa Mercosul de 1999 em Monte Bidel aonde eu dei um aquele famoso pombo sem asa né depois do meio de campo tava muito confiante naquele jogo foi meu primeiro gol com a camisa do Flamengo né então foi aquele gol ali eu acho que todo torcedor do Flamengo lembra daquele gol todo torcedor do Flamengo da minha geração sabe o quanto foi importante aquele gol pro clube naquele momento e pra mim né tava iniciando precisava daquele gol pra me afirmar no time e fazer um gol contra o Penharol lá no Uruguai daquela forma que foi poucos conseguiram né então esse foi o gol mais bonito que eu fiz e o mais decisivo foi Flamengo e Vasco né primeiro jogo da final do campeonato carioca de 2000 Maracanã lotado 80, 90 mil pessoas jogo 1 a 1 jogo ali o Vasco em cima querendo virar o jogo pra reverter a vantagem do primeiro jogo time massa do Vasco também mas eu a gente tinha uma jogada muito bem treinada né pro professor pelo professor Carlinhos e uma jogada de um lançamento longo pelo Mozo eu sempre jogava atacava a última linha ali né a última linha do zagueiro eu sempre tinha esse movimento é uma coisa treinada graças a Deus eu recebi em velocidade fui frio e cirúrgico né na finalização e consegui fazer o gol existem jogadores que crescem em momentos decisivos e você era um atacante que crescia cara nos clássicos o que passava na sua cabeça como que você se preparava o que acontecia com o Reinaldo antes dos clássicos realmente um jogo decisivo né eu sempre aparecia né eu sempre era um dos caras mais importantes da equipe eu acho que é onde o jogador tem que aparecer eu acho que elas são nas decisões o jogador se consagra o torcedor espera isso de todo atleta que ele seja decisivo e graças a Deus aonde eu passei eu sempre fui muito decisivo no Flamengo não foi diferente né eu fiz gol na final do Carioca de 2000 fiz gol na final da Taça Rio do Carioca de 2000 fiz gol na final da Taça Guanabara de 2001 fiz gol na final da Copa dos Campeões de 2001 gol na final da Copa Mercosul de 99 enfim fora outras jogadas assistência então é o que marca né na hora que o bicho pega mesmo na hora que tem que decidir eu sempre estava presente graças a Deus Deus sempre me iluminou vai estar bem posicionado no lugar certo na hora certa mas nada disso seria possível né sem a ajuda dos meus companheiros a ajuda dos treinadores que eu tive no Flamengo que me ajudaram demais mas sem dúvida nenhuma no Flamengo eu fui muito feliz por isso porque sempre quando precisou eu estava presente lá e botava a bola pra dentro por onde anda o Reinaldo e você hoje está trabalhando com o que? continua trabalhando com futebol? como é que está a sua vida atualmente? hoje estou com 42 anos aposentado já tenho dois anos que eu me aposentei e sou treinador profissional né fiz os cursos que são exigidos hoje aí pela pela CBF fiz outros cursos também que me ajudaram muito e os mais importantes né ter trabalhado com treinadores de alta qualidade treinadores com perfis diferentes então posso trabalhar com Osvaldo de Oliveira Zico Vanderlei Luxemburgo professor Carlinhos Dado Cavalcante que hoje está no Bahia entre outros que eu tive todos eles me ajudaram todos eu aprendi um pouco e hoje eu tenho a minha identidade como treinador mas sou muito grato a todos os treinadores que eu tive na minha carreira não posso esquecer também aqui o mestre Zagallo professor Zagallo enfim hoje sou treinador meu último trabalho foi no Internacional de Laje de Santa Catarina e agora estou continuando aprendendo me qualificando estudando cada vez mais para quando surgir nova oportunidade eu estar preparado valeu saudações rubro-negras Deus abençoe a todos do canal valeu nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo nessa pandemia eu desejo muita saúde para todos abraço mais uma grande fera mais um grande presente para você inscrito aqui no canal Nação Urubu 81 quer apoiar o nosso trabalho seja membro do nosso canal no nosso clube de membros do canal Nação Urubu 81 galera muito obrigado mais uma vez compartilhe com todos seus amigos rubro-negros que viram o Reinaldo jogar que gostam desse ex-atleta e vamos juntos nessa até a próxima entrevista saudações rubro-negras estamos juntos galera olá galera passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do Youtube o canal Nação Urubu 81